Para criarmos um recurso a uma atividade H5P, diretamente no Banco de Conteúdos e adicioná-lo ao C, devemos, no menu principal da unidade curricular, clicar em Mais e de seguida em Banco de Conteúdos. De seguida, devemos clicar no botão Adicionar e escolher o tipo de recurso ou atividade do H5P que pretendemos adicionar. Devemos editar a informação de acordo com o pretendido e, no final, devemos guardar o conteúdo. Irá surgir o conteúdo para podermos validar e, se quiserem, podem editar ou clicar no botão Mais e tornar o conteúdo não listado, renomeá-lo, substituir como ficheiro, descarregar ou até mesmo apagar. Para podermos adicionar o recurso que acabamos de elaborar à unidade curricular, devemos clicar no menu principal do OC em Unidade Curricular. De seguida, devemos ativar o modo de edição no cano superior direito e clicar em Adicionar uma atividade ao recurso. Devemos selecionar a opção H5P. Devemos atribuir-lhe o nome. E, em pacote H5P, devemos clicar na área de Ficheiros e selecionar a opção Banco de Conteúdos. E, de seguida, devemos procurar o recurso ou atividade H5P que pretendemos colocar. Devemos selecionar a opção Hiperligação para o ficheiro e escolher este ficheiro. Se pretender, defina outras configurações e, no final, clique em Guardar, Alterações e Mostrar.